Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, com a graça de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, hoje eu vou estar fazendo uma revisão nas iscas aí, que eu armei aqui nessa mata, aqui está chovendo bastante aqui em Piracicaba, então eu vou estar mostrando para vocês aqui algumas das iscas que eu armei esses tempos aqui para ver se capturou as abelhinhas que nós precisamos. Já está aí, Managuari, as borá que tem por aqui em Piracicaba, Iraí, Mirim. Então a gente fica aí, arma as iscas e fica esperando ver se elas entram ou não. E eu tenho capturado bastante pessoal, com a graça de Deus. Pessoal, bora seguir o Matheus lá, deixar seu like, inscrever no meu canal lá e compartilhar. Ajuda eu nessa nova caminhada aí, viu pessoal? Vou mostrar para vocês aqui, um bananal aqui. Olha quanta banana no meio da mata aqui, pessoal. Pé de banana, tem cacho, pé de abacate, tem abacate já frutificado já, olha lá. Tem abacatinho lá em cima, olha lá. Coisa linda. Agora vou mostrar as iscas para vocês que eu armei aqui. Essa matinha aqui. Aqui é um lugar bonito aqui, pessoal. Lugar bem cuidado. Olha o pezinho de limão, olha. Aqui não faltam flores para as abelhinhas não, olha aqui. Olha, e fala em captura, pessoal, olha. Capturei uma aqui, uma jataí aqui, olha. Olha que maravilha, olha. Eu tenho muita sorte com o jataí, olha. Olha quanta, olha quanta. Essa isca estava parada aqui uns dois anos ali numa árvore. Eu mudei nessa árvore aqui, olha. Olha o sistema da árvore, olha. Ela tem esse encaixinho aqui. Tem bastante sanguinho para cá hoje. A chuva parou um pouco e eu vim aqui gravar. Está vendo aí, pessoal? Vamos aí, vou mostrando aí. Eu gravo, eu... Geralmente a árvore morrisca uma perto da outra. E essa aqui? Essa aqui não capturou nada não, pessoal, olha. Está vendo aí? Eu fico tão feliz de poder estar gravando esses vídeos, pessoal. E estou postando de novo lá no canalzinho, cuidando das abelhas de pira. E vocês estão dando a maior força para mim lá. Ajudem eu lá, continuem ajudando eu lá. Agradecimento a todas as pessoas que ajudam eu lá no canal lá. As pessoas que colaboram com a gente, que praticamente são voluntários. Nós somos voluntários da natureza, pessoal. Nós cuidamos da natureza. E vocês, com o meu conteúdo, faz com que vocês assistam e relembram seus tempos lá. Aqueles que vivem no sítio e tinham sua matinha lá no fundo do seu sítio lá, beirando um ribeirão. Lembre-se aqui, pessoal. Lugar lindo, lugar mágico da vida da gente. Sem isso aqui, isso aqui é o pulmão nosso. Vamos mostrar mais uma isca aqui, pessoal. Olha. Vamos mostrar mais uma aqui. É, deu captura também. Capturou também, pessoal. Já está aí. Mais uma já está aí. Essa árvore aqui é boa para capturar. Eu sempre armo nela. Vamos para outra aqui. Vamos para outra árvore aqui. Olha aqui. Tem mais uma árvore aqui. Vamos ver. Ah! Essa aqui não capturou nada, não, pessoal. Nada, nada, nada. Está sem captura. Vamos ver outra aqui. Tem outra aqui. Ah! Também não capturou nada. Essa está feia, essa isca aqui. Preciso dar uma arrumada nela com o tempo, pessoal. Vamos para outra. Vamos para lá. Vamos ver o que vai. Vamos ver. se capturou alguma coisa ali na frente. Tem mais uma isca ali. Tem mais uma isca ali. Oba! Gostoso aqui. Aqui é perto da cidade. Olha! Capturou aqui também, pessoal. Mais uma isca. Ai! Ó! Só que essa... Aí, ó. Está vendo aí, pessoal? Essa árvore aqui, ó. Ela forma um... Uma poça d'água. Esse aqui é... Ótimo para dengue. Da próxima vez eu vou encher aqui de terra. Para não deixar essa água empossada aqui, que é... Forma as larvas do mosquito da dengue, pessoal. Está vendo? Vamos para outra. Vamos para outra isca. Vamos ver se nós capturamos alguma coisa aqui hoje. Mas... Até agora está bom. Está dando certo. Capturei até bem agora. Capturei já três. Já está aí. Três ou quatro. Não estou lembrado agora. Passou já. Vamos para cá. Vou estar mostrando para vocês ali. O ribeirão que eu vou passar agora aqui. Vamos aqui. Vamos descendo aqui. Tem um ribeirão aqui. Olha lá. Ribeirãozinho. Água limpinha, ó. Olha que maravilha aí, pessoal. Água limpa, limpa, limpa. Aqui tem umas iscas minhas aqui. Eu vou ver se capturou alguma coisa aqui. Aqui tem uma. Essa não capturou nada, pessoal. Estou vendo aí. Não capturou nada. Vamos ali. Vamos aqui. Vamos andando aqui no meio do mato. Olha. O mato aqui está grande, hein. Está até perigoso passar aqui, ó. Olha a altura do mato aqui, pessoal. É. A chuva cresce. O mato rapidinho. Rapidinho o mato cresce com a chuva. Tem uma isca aqui. Não capturou nada. Vamos ver aqui. Andando aqui. Põe para o chão, porque senão não dá para me olhar no chão, né, pessoal? Tem perigo. Cobras, coisas. Aqui tinha uma isca. Aqui, pessoal. Mas o povo levou embora. Não está mais aqui a isca. Tem uma aqui em cima. Aqui que está aqui. Mas essa aqui levaram embora. Levaram a minha isca embora. Vamos então ver aqui. Uma mandaguari que eu tinha ali pego e levaram embora. Não tem problema. Eu armo mais. Eu sou perseverante. Ah, esse aqui capturou, pessoal. Ó. Uma bela já está aí, ó. Maravilha. Está cheio de zangões em volta. Pessoal. Eu vou... Ficando por aqui. Com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Fui. Vou deixar vocês com a imagem aqui da... Da abelhinha já está aí, pessoal. Um abraço. Inscreva lá sempre no meu canal. Ajuda nós lá. Seja voluntário lá. Beleza, pessoal? Fui. Então, agora de vez. Beleza.